A primeira frase que eu ouvi do meu professor foi que a baqueta é uma extensão do teu braço. E isso realmente ecoa na minha cabeça até hoje. Foi uma cidade vizinha aqui perto que eu fui numa loja e tive contato com a baqueta pela primeira vez, com a Los Cabos. Quando o lojista me trouxe as baquetas eu realmente fiquei impressionado. Eu saí daquela loja pensando, cara seria sensacional ter uma parceria com essa marca. E hoje felizmente eu posso dizer que isso é realidade.